A doutora Tássia dizia que ela tinha medo de não dar desconto para o paciente, porque aí o paciente não ia fechar o tratamento, mas que tudo mudou quando ela entendeu que o desconto não fideliza paciente, é isso mesmo. Eu sou a Nanda Macdóvel e aqui no meu canal eu ensino profissionais da saúde a dobrarem o seu faturamento dos seus consultórios através da atração de paciente reitiga. Quando eu conheci a doutora Tássia Coutoino, ela tinha medo de falar de valores com os pacientes. Ela fugia dos pacientes e ela dava uns descontos assim totalmente sem nexo. Foi aí que eu expliquei para ela, eu falei, doutora Tássia, você não precisa e nem faz sentido você ser juíza da condição financeira do paciente. Você não é assessora de investimento do paciente, você não é gerente do banco para saber qual é a condição financeira do paciente. E aí quando ela aprendeu a apresentar esses valores através do Health Plan, que é a estratégia do método consultório high ticket, usando os gatilhos mentais high ticket, como o gatilho mental high ticket do desapego, ela finalmente parou de dar desconto. E sabe o que aconteceu? Quando ela entendeu que ela não precisava ser juíza da condição financeira do paciente. Ela dobrou o faturamento. E dessas técnicas, Nanda, que eu tenho utilizado no consultório, eu acho incrível aquilo que você fala. Antes eu ficava com medo de passar preço. Eu queria que a minha secretária falasse tudo. Eu queria fugir do paciente, eu não queria falar o preço de nada. Depois que eu me emponderei, depois que passei, né? Tirando as dúvidas contigo, interagindo na comunidade, hoje eu faço questão de que minha secretária só faliu o preço da consulta. Não quero que ela fale mais nada. Não quero. O paciente falou, na verdade, ele soltou, não, mas a consulta tá muito cara, ainda tem que pagar o preço do exame por fora. Poxa! Eu falei assim, tá tudo tão caro hoje, né? Conversei com ele, fui levando ali a abordagem que você falou. Depois ele voltou feliz e contente, pagou ainda mais pelo exame. E ele voltou e fez feliz, contente, satisfeito. Eu já atendi o filho, então tem isso também. Aí a gente acaba fidelizando o paciente. Apesar de eu ter passado nas grandes escolas, que me deram a capacitação técnica muito grande, né? Essa parte de negociação com o paciente, não é só negociação de valor, não, de procedimento, não, né? Essa quebra de objeções, eu acho que eu tinha que ter aprendido muito tempo atrás. Que até pra aderir um tratamento, o paciente, você precisa quebrar umas objeções dele. Quer saber como a doutora conseguiu dobrar o faturamento dela, atraindo paciente high ticket? Então você não pode perder e se inscreva agora. Na semana, fature o dobro, consultório high ticket. É um evento gratuito, ao vivo, no YouTube e só pra profissionais da saúde. Mas resolve isso agora. Não deixa pra depois, senão você vai esquecer. e clica aqui no botão e se inscreva agora pra você participar e não perder nenhuma aula. Te vejo lá.